Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. O jovem vidente Pedro Baldança fez novas previsões, né? E com tudo o que vem acontecendo, revelou se o Bolsonaro deve tentar, se ele vai tentar dar um golpe de Estado. Eu vou rodar o vídeo, depois eu conto com a opinião de vocês e roda aí. Bem-vindo ao canal, nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para Bolsonaro. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito e quer marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também vai encontrar os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reikizu nível 1 e nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Láxeme, Produtos Mesa Aposta Sofícica e Carla e Mesa Radiônica Quântica. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas e seja membro do nosso canal para você receber benefícios exclusivos. Você que deseja participar do nosso ritual de julho, será realizado o ritual coletivo de Atena, da deusa Atena, no dia 19 de julho. Me procure, porque as vagas são limitadas. Me procure pelo WhatsApp, está na descrição do vídeo, para garantir a sua vaga. O valor está super acessível, está com 50% de desconto em comparação ao preço que eu cobro para um ritual individual. Tá certo? Ritual de Atena para proteção, quebra de negatividade, prosperidade, justiça, foco, determinação, força pessoal. É muita coisa bacana. Tá certo? Então me procure. Sem mais delongas, essas previsões serão trazidas a partir das cartas, tá? Do oráculo da deusa, que eu já vou embaralhar, da minha evidência e da minha intuição. Uma coisa ou outra também de numerologia, mas o principal hoje é relacionado justamente à evidência e clarividência. Vamos lá. Eu pretendo fazer vídeos mensais de previsões agora para o Bolsonaro e para o Lula, né? Que são os dois polos nessa disputa. Claro que existem outros candidatos, mas como eles ainda não foram confirmados, né? Nenhum foi, mas Lula e Bolsonaro são os que estão melhores nas pesquisas e praticamente confirmados nessa disputa. Fiz também um vídeo sobre o Ciro Gomes. Não teve tanto retorno. Então o pessoal do Ciro tem que se engajar mais, me pedir mais para que eu possa fazer uma parte 2 sobre o Ciro Gomes, né? E também os outros candidatos menores, Simone Pebbitt, Bivaro, Marçal, Janones. Quem deles for oficializado como candidato após as convenções, eu vou fazer previsões sobre cada um deles, tá bom? Então, farei previsões mensais por enquanto para o Bolsonaro e previsões mensais também para o Lula. Começando com as previsões para o Bolsonaro. Eu anotei aqui alguns tópicos aqui para eu perguntar para as cartas sobre umas questões que me mandaram no YouTube e também no Instagram. No Instagram, arroba Pedro Valdança, sobre o que eu tenho falado sobre o Bolsonaro, tá? Primeira coisa, se ele ter algum tipo de doença, tá? Mas antes veja um recadinho do nosso canal. Prosseguindo agora com as previsões. O J.C. Bolsonaro terá algum tipo de quadro de doença ao longo da eleição ou após a eleição. Eu vejo idas a médico, vejo problemas cardiovasculares também para ele, por conta de estresse, da tensão. Problemas neurológicos, tá? A nível dos nervos mesmo, né? Podendo ali ter algum tipo de abalo. Algum tipo de questão envolvendo parte motora também. Justamente engloba a parte neurológica, é isso, né? Vejo também alguma situação envolvendo o rosto dele. Algum tipo de queda, de repente subindo numa moto, num cavalo. Alguma coisa que ele vai, meio de locomoção, que ele vai tentar subir. Alguma coisa que ele vai tentar subir e vai ter uma queda e pode ferir ou mesmo fraturar o rosto. Então, principal, parte cardiovascular, um pouco também a parte neurológica e essa questão de queda. Vamos ver se ainda vai aparecer alguma questão gastrointestinal para ele. Olha, eu vejo idas a médico por conta daquela questão gastrointestinal dele. Mas, apesar de um procedimento aqui estar previsto para ele dentro dos próximos meses, eu não vejo isso abalando a saúde dele, tá? De uma forma grave. Caso ele utilize isso na campanha, será mais para sensibilizar as pessoas do que algo contundente de fato, tá? Eu vejo essa parte gastrointestinal dele fazendo procedimentos, mas sendo bem cuidado por uma equipe médica até que bem capacitada, tá? Porque presidente é um presidente. No país, a pessoa que tem mais disposição, disponibilidade de recursos positivos, né? Para se cuidar é a figura do presidente, seja ele quem for. Mas, enfim. Tentativas de golpe. Esse ser das trevas tentará dar um golpe? Sim. A carta do ódio, raiva, dor, né? Ele vendo que vai perder, ele vai tentar dar o golpe. Carta da centralização, beleza. Ele só enxerga o próprio umbigo, ele acha que vai ter sucesso nesse golpe. Vai dar justificativas mais descabidas para tentar dar golpe. Claro, todo golpe não tem justificativa, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Não, não vejo vitória para ele, a carta da individualidade, a vítima. Quando ele tentar, ele vai se ver cada vez mais sozinho ali nessa tentativa. Alguns aliados vão pular fora do barco, tanto a nível de políticos, quanto a nível de militares também. Quando ele forçar para dar golpe, alguns... Alguns, quando eu falo alguns, é bastante número, tá, gente? É quantidade alta de gente, não são poucos, não. Alguns, quantidade numerosa, vão pular fora do barco, não vão ajudar ele a dar golpe. E não vejo prosperidade nesse golpe dele. Agora eu vou falar pela numerologia, algumas datas e também, pela minha evidência, algumas datas um tanto críticas, digamos assim, para este ano, né? 31 de julho, 7 de setembro, o dia após o primeiro turno das eleições e também ali em janeiro, quando houver a posse do novo presidente. De 31 de julho até a posse do novo presidente, vai ter um processo de calor, de esquentar a tensão, de tentativas de golpe, de falas cada vez mais golpistas, de fervura mesmo institucional, fervura política e até mesmo, eu diria, social, tá? Então as pessoas têm que ficar muito atentas, porque, previsão que eu faço, motossiatas, passeatas, manifestações pró-Bolsonaro vão atrapalhar a dos outros candidatos. Esses bolsonaristas vão sim atrapalhar o processo eleitoral, vão tentar criar baderna. Até em locais de votação, atenção aos mesários, tá? Porque vai ter bolsonarista querendo invadir, querendo ver a urna eletrônica dos outros, a hora da votação dos outros, querendo conferir ali quem votou, quem não votou. Vai ter gente ali se achando fiscal da eleição, sendo que não é. É eleitor como qualquer outro, tá? Vai ter, sim, bastante confusão, tá? Bom, vamos ver aqui se vão acontecer novos escândalos. Mas antes, veja mais um recadinho do nosso canal. Prosseguindo aqui com o nosso vídeo, com as nossas previsões sobre o Bolsonaro, sobre o ser das trevas, né? Enfim. As cartas mostrando aqui com relação aos escândalos. Sim, outros escândalos viram à tona, vão eclodir, tá? Relacionado a empresas públicas, empresas de capital misto, como o Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras. Empresas públicas também, a própria Caixa Econômica, outras questões serão descobertas ainda. Coisas que vão respingar em pessoas próximas a Bolsonaro e até no próprio, tá? Gente, vão ter outros escândalos também relacionados a ministérios, tá? Pessoas da confiança dele, envolvidas em coisas bem erradas, digamos, né? Pra não falar coisa pior. Mas, enfim, vejo que os próximos meses serão de escândalos, escândalos, escândalos com relação a esse governo, tá? E aquela coisa que ele fala que não tem corrupção no governo dele, isso aí é só campanha eleitoreira. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, existe sim. Existe sim. Bom, vamos ver se ele vai ter crescimento nas pesquisas. O pessoal tem me perguntado, preocupado, sobre a questão do pacote de bondades, eleitoreiro, se ele vai crescer. Bom, amigos, antes de finalizar o vídeo, né? No link da descrição, você clica, vai direto pra continuação desse vídeo, tá? Tem mais um pedaço que vocês vão ver lá no canal do Pedro Baldança. Um forte abraço pra todos vocês, inscrevam-se no canal dele, link na descrição, inscrevam-se aqui no nosso também e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado, né, e muito conhecido, o vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Até mais.